Seguinte, hoje eu estou aqui para fazer o que antigamente no Shino Live era possível Porém hoje, por causa das atualizações, hoje não é mais possível Mas eu vou provar pra vocês que sim, ainda é possível fazer bug no Shino Live Para conseguir Genkai top no Shino Live Ou seja, aquele Mangekyou, aquele Hinegan, aquele Tenzegan, aquela Genkai foda que você queria Sim, meu querido companheiro, sim, 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 você poderá pegar ela Então venha comigo, descubra como fazer o melhor bug do Shino Live aqui no Roblox, no Shino Live, no canal do Tessive Play Me empolguei Bom, vamos começar o vídeo que nem gente agora No vídeo de hoje, basicamente, eu vi o vídeo de um cara, onde basicamente ele faz um bug para conseguir Mangekyou E no vídeo dele, ensinando o moço como é que faz, deu muito certo Então eu vou tentar fazer o mesmo bug, ok? Porém, assim, se eu lembrar de colocar o vídeo do cara na descrição, eu vou colocar aqui É que, mano, faz muito tempo que eu vi isso aí, eu não lembro se eu só ouviu o vídeo, não Caso eu tenha enganado o vídeo, o canal do cara vai estar aqui na descrição, ó Que depois vão lá comentar no vídeo dele Mas se eu não encontrar, desculpa Tá, depois desse link eu consegui achar esse vídeo aí Ou vocês souberem quem é a pessoa que eu tô falando, vocês comentem aí Porque eu literalmente perdi o canal do cara, onde eu vi isso aí Mas basicamente é um bug para você conseguir pegar qualquer xerigão, qualquer genkai top aqui no Shino Life, beleza? Assim, como eu sempre digo, os bugs aqui do Shino Life são meramente duvidosos Os glitches, no caso, são meramente duvidosos Porque você nunca tem exatamente a certeza de que vai funcionar Então, como eu sempre digo, o que eu sempre falava Quando eu trazia alguns vídeos, assim, de alguns glitches ou bugs que eu trazia aqui no Shino Life Basicamente eu estou aqui para ser a cobaia Literalmente a cobaia, porque eu vou usar os meus spins para ver se vai dar certo Então, se não der certo, vocês vão estar sempre de ligar os spins de vocês, tá ligado? Mas, caso dê certo, talvez você possa arriscar e fazer Lembrando que, não estou dizendo que exatamente é um bug, ok? Que você vai fazer se você vai ganhar uma genkai, não É apenas um glitch onde vai fazer eu supostamente ganhar uma genkai rara Porém, não é nada confirmado Então, se você for fazer e depois quiser vir me xingar Falando, ah, você falou que era um bug e conseguiu uma guia que o Sharing ganha e não ganhei Você pode, tá, eu deixo Estou brincando, claro que Então, não venha reclamar depois, eu estou avisando, tá ligado? Quem avisa, amigo, é Assim diz o velho deitado Ou Minha mãe, tá bem Mas, enfim, antes de tudo, se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever Eu deixo, tá? Se você quiser, é claro, não estou te obrigando Então, se você quiser se inscrever E lembrando também, ativar o sininho na notificação, que é muito importante Porque sai dois vídeos no canal, exatamente Não é três vídeos, não é três reais É dois vídeos, ok? E também segue no meu Instagram Que é a social que eu mais uso aqui no canal Na verdade, no Instagram Eu não uso o Instagram aqui no canal, eu uso lá no Instagram mesmo Então, segue lá, ande lá e teci, beleza? Depois chega de uma relação, vamos lá Lá para o MyMenu Travel aqui, Master Vamos lá para o menu Porque, basicamente, a gente vai gastar os spins que eu tenho aqui Vamos rodar para ver se vai dar certo esse bug ou não Aliás, também sai o código novo Então, já vou aproveitar para usar Caso você queira usar Já aí, ó Kumara, é dois em um, cara Código novo Novos bugs Caraca, esse canal aqui tá, ó Produtivo demais, mano Qualidade, ó Informação, pau O bagulho tá bom, mano Além de código novo tem bug também Rau, o canal tá uma maravilha, né, mano? Aliás, caso você não saiba Eles estão fazendo aqui no canal Meio que um Quando a gente conseguir chegar a 80 mil inscritos Eu vou meio que fazer Eu vou comprar uma espada De um personagem de anime Aliás, eu vi muito vídeo anterior De vocês tentando chutar Assim, cara Eu falei, caraca, tipo Até que legal que a galera sabe mais ou menos Que eu curto ali Que o família eu compraria Entendeu? Mas, enfim Quando aconteceu A gente chegar a 80 mil inscritos O vídeozão pra vocês Mostrando a espada que eu comprei, beleza? Eu vou comprar, na verdade É que eu não comprei ainda Mas eu vou comprar A espada eu compro amanhã Porque depois da manhã a gente chega Não sei, enfim Bora pro vídeo, mano Ó, vamos lá Até a editazão aqui Aliás, deixa eu aproveitar aqui E pegar o código novo Mas antes disso Deixa eu ir Aí Aí, pronto Isso se chama demência Vamos lá, então Nossa, eu tô com 23 spins Cara, nem eu sabia que tinha só isso aqui, mano Mas, bom O código, basicamente, é esse aqui, ó Beleza Shin Oh, caramba Shin Ren Esse aqui é o código aqui Eu tava com 23 Dá mais ou menos uns 90 spins Então Aproveitem aí E usem, ok? Bom, vamos lá, então Eu tenho 100 spins pra fazer esse bug Beleza T-Civy Play HDTV 3DBI Como é que funciona Este bug? Basicamente Ele é funcionando da seguinte forma Pra você conseguir fazer esse bug Você tem que ter, basicamente Duas genkais Específicas Uma das duas genkais Qual é essa genkai, T-Civy? Vamos lá Deixa eu ver se eu encontro elas aqui, mano Eu vou precisar Eu vou precisar dessas duas Uma das duas, ok? Deixa eu ver Benkai Não, é um rinnegan, mano É um rinnegan, não É um monkey aqui, ó Não é isso aqui, não Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê, 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 cadê Cadê o pilantra, mano? Aqui Encontrei, mano Basicamente Você vai precisar ter, no caso A genkai Ou uma deva Ou também Uma forge, beleza? Basicamente Se você tiver Alguma dessas duas Já vai pra fazer o bug Como é que funciona esse bug? Basicamente Eu vou equipar a forge Olha o que equipei a forge E basicamente Depois Eu vou rodar, no caso O meu spin Eu vou vir aqui Pa Rodar E rodar, tá ligado? Bom, até agora nada Beleza? Até agora nada O ideal Seria, no caso Fazer com uma conta Que tenha animação, tá? Porque no vídeo do cara Tem uma conta com animação E também Acredito que a maioria Do pessoal Que roda spins aqui Também Tem a que Tem aquele Girado, né? Tem a roleta No caso aqui Eu tô com uma game pass Que no caso Automaticamente Cancela essa roleta, tá ligado? Então pra mim Não sei se vai dar a mesma coisa Porém Se, caso vocês que queiram Eu posso pegar uns spins E usar na minha conta secundária Que não tem Essa parada Mas basicamente é isso Eu vou gastar basicamente Todas as minhas spins aqui Pra dar fazer esse bug Ou seja, beleza Equipei a forge A forge Não veio nada E eu vim aqui de novo Equipou ela, tá ligado? O ideal seria Você que tem Pra roletar o que? Você que tem As bolas lá em roleta Que fica girando Girando, girando Mas vai fazer o seguinte Você no caso vai Clica Se tiver dois slots equipados É claro Você vai ter que Só que você vai ter Que tem que Que cai bag, tá? Porque você vai ter que Que cai equipando assim Beleza? Só pra lembrar disso Mas basicamente Você clica aqui Automaticamente Vai lá em ability bag E já equipa a forge Ok? É isso que você tem que fazer Basicamente Beleza Vem cá Clica Ó Clicou Vem aqui em ability bag E faz a mesma coisa Vai e equipa A broadline Tá ligado? E basicamente Nesse Ficar repetindo Essa mesma coisa Supostamente Você consegue pegar Uma genkai Boa Uma genkio Porque no vídeo Do menino que eu vi Sim Ele conseguiu Fazer Tá ligado? E não demorou muito Então a ideia É fazer isso Eu vou até girar dois Pra garantir Tá ligado? Girei Ok Vou vir aqui Equipa foge de novo Vamos lá Volta aqui pra bloodline Aliás Até buguei Gira Tá Eu tô girando dois Aqui Só pra ver se vai Um pouco mais rápido Mas faz sempre com um Tá Faz sempre com um Ou não Se bem que vai estar girando Então eu não acho Não influencia muito Vai Foge de aqui de novo Vamos ver se vai funcionar Ou não Cara O bugue que eu já trouxe aqui Eu já trouxe dois bugs aqui Uma vez E assim Esse bug Sempre funcionou comigo Será que esse bugue aqui Vai fumfar com a gente? Mano Será que esse bugue funciona? Cara É que acho que o ideal Seria ter no caso A roleta Aqui nos spins Tá ligado? Pra rodar os genkai Vamos lá Equipar aqui Beleza Aqui E clica Clica Ok Vai Ir lá E faz essa parada Então vai ficar repetindo Esse movimento aqui Até pra ver se vai vir Uma genkai boa Lembrando que a gente Sempre usa qual esquema Pra ver se o bugue Vai se dessa forma Funcionar bem Eu preciso no caso Pegar alguma genkai boa Antes mesmo De rodar os 80 spins Porque 80 spins Normalmente Uma genkai boa Só que assim Nunca vi um manguekyou Nunca vi um manguekyou Em 80 spins Mas só pra garantir Que a gente roda Diante dos 80 Porém Até ó Até agora nada Até agora nenhum resultado Mano Quando o menino fez No vídeo lá Eu vi que ele Conseguiu fazer Rapidão Pegou umas genkai O emerald Acho que o emerald Eu tinha mano Deixa eu ver aqui O que eu não tenho É o que Eu não tenho o tsunami Não tenho o smoke Não tenho o burumaki Eu não tenho bastante genkai Né mano A kamaki Eu tenho Só que a Essa kamaki Essa kamaki Que eu tenho A sarache Não É Eu tenho algumas aqui Também das atualizações Anteriores Mas enfim Vamos lá mano Girou aqui Beleza Girou aqui Vamos lá Pega a mesma genkai A forte Vai Equipa ela Faz a mesma parada Até vir alguma genkai Boa Vamos lá Eu vou gastar todos os meus spins Para tentar fazer Esse suposto bug Tá ligado Ver se vai funcionar Cara Oi eu lembro Quando foi a primeira vez Que eu fui fazer o bug Lá do mangue que o Sharingan Eu consegui pegar mano Foi muito foda Cara Foi muito foda Aliás Aliás Você chegou a ver aquele vídeo Você que Que acompanha aqui o canal Já chegou a ver aquele vídeo Acho que foi o vídeo Que eu fiz Que acho que mais estourou Tá ligado O bug de como pegar Qualquer mangue que o Sharingan E funcionou Aquele não foi Simplesmente demais Quando funcionou Cara Vem cá Aqui Para o primeiro slot Vamos repetir os movimentos E vem alguma coisa boa Até agora Né Eu tô Eu tô com a bunda Virada pra baixo Né Porque não deu sorte Nenhuma Pelo menos Até agora Não funcionou Normalmente Quando dá certo Você tá com a bunda Virada pra lua Até agora Nada A bunda Tá descendo pra baixo Tô só o azar Hoje Tô só o azar Gira aqui Beleza Cliquei Vai ability bag Eu tô com 77 spin Para quem tem Mora muito Deixa eu ver Aqui Bloodline Volta Ok Beleza Vamos lá Até agora nada Eu já tenho que rodei Supostamente eu rodei bastante até E até agora nada Deixa eu ver Vamos lá Beleza Até agora nada Aliás o que Mano Se eu pegar Se eu não tiver Já ficaria um pouco feliz Cara Mas que eu não tiver Já ficaria bem felizinho Mano Tá Ok Beleza Beleza Até agora nada Até agora nada Tio Ó Beleza Vamos lá Aqui reset Tá Nossa Até agora Não tá funcionando Não Até agora Não tá funcionando Não Aliás Meu personagem Tá girando Aqui É que nem o Beyblade Até agora Até agora o suposto bug Não tá funfando Não Vem aqui Pra reset Aqui Cara Até agora Mano Até agora nada Já rodei quase Cento e poucos Spins Na verdade Já saí Do 100 já Acho que já rodei Uns 40 já Não E até agora Nada Mano Vamos lá Eu tô na esperança Que a gente pegue uma coisa boa Antes mesmo De dar os 80 Spins Cara Vamos lá Ok Reset Bloodline Ok Cara Até agora nada Mano Até agora Nada Até agora Só azar Ó Ou o bug Não funciona Ou o Assim Ou o bug Não funciona Ou o cara Tem muita sorte Mano É um dos dois Tá ligado Cadê Vou decipar De novo aqui Beleza Bloodline Volta aqui Dá o clicão Mano Até agora nada Quando eu vi o vídeo Do moleque lá Ele conseguiu pegar Tipo uns 3 Mangueky Mano Cara Eu acho que Era o dia do cara Porque não é possível Mano Até agora nada Ou eu tô Ou não funciona Ou eu tô Azar Ou eu sou azar Mano Porque ele Até agora Não tá dando nada De certo Mano Tá dando Key reset Tá funcionando Só que agora Até nada Nada de Mangueky Mano Eu queria ver O bug lá Que eu fiz Do Pegar qualquer Mangueky Tá funcionando Eu não sei Se tá funcionando Hoje ainda Se quiser Eu posso Fazer de novo Aquele bug Pra ver se dá certo Mas aquele Eu garantia Pra você Que dava certo Hoje em dia Eu não sei Exatamente Atualizou Bastante Então se tá funcionando Ainda Porém Esse aqui Cara Eu não garanto Nada não Esse aqui Eu não te dou Confiança não Se você quiser Testar E por sua Conta e risco A vontade Mas esse aqui Eu não vou falar Pra você Que vai dar certo Não se você fazer Porque até agora Nada Eu não consegui Pegar nada de bom E se parar Daqui a pouco Já vai dar Os 80 spin Forrarit E o bug Que eu fazia Na época Que eu fiz Na época Mano Eu peguei Acho que Três game Kais Muito fodas Antes mesmo De rodar Os 80 spin Quando você roda Os 80 spin Você basicamente Pega o 80 spin Forrarit Tá ligado Então esse aqui Eu não te garanto Nada Eu acho que Mais umas Quatro rodas Da minha Que já pega Acho que O 80 spin Forrarit Mano Acredito eu Quer ver Daqui a pouquinho Já vai dar Mano 39 spins Mano Até agora Nada Aliás Mano Pera aí Já Não era Não É que Eu também Racionar Aqui na matemática Aqui mano Eu tava com 113 113 spins Não era Certo Tô com 35 Agora Ah Deu agora Agora Ah tá Que susto Que susto Eu tava achando Que ele tava bugando Mas é Vamos lá Já deu os 80 spin Forrarit E até agora O que Nada de mangue aqui Nenhum mangue aqui Nenhum mangue aqui Nenhum mangue aqui É muito foda Nenhum mangue aqui É muito pica Assim Como eu disse Se você quiser tentar Aí Tente Ou se vocês quiserem Eu posso tentar fazer A minha conta secundária Na onde Eu tenho basicamente A animaçãozinha de roleta Tá ligado Talvez possa ser isso também Influenciar Não sei Tá Mas ó A ideia era essa Rodar até mesmo Antes dos 80 spin Forrarit Então Não funcionou Eu tenho meus spins aqui Mas mano Não vai nem mais sentido Gastar Tá ligado Porque O objetivo é Pega uma coisa boa Antes mesmo dos 80 spin Forrarit Então Nesse vídeo aqui Supostamente não funcionou Ok Não exatamente como O vídeo do cara Como eu disse Porque no vídeo dele Ele tem animação Eu não sei se isso Influenciou ou não Tá ligado Então O certo Que eu teria que fazer Era o que Pegar uma conta Na onde tem animação E tentar fazer esse bug Ok Bom Se vocês quiserem Deixar muito like Aqui Eu posso pegar Minha conta secundária E a gente tentar fazer Esse bug Na minha conta secundária Onde tem animação Ok Mas enfim Como é que vocês acham Se funciona ou não Ok Eu não estou aqui Afirmando nada Aqui não funcionou Pelo menos Outro funcionava pra mim Pelo menos Dava muito certo Aliás Isso aqui já não deu Não sei se foi meu azar Ou se eu tô com A bunda virada pra baixo Porque a gente vai Acabando virada pra lua Enfim é coisa boa Mas não tá Mas enfim Isso aqui foi o vídeo Deixa o like Não esquece de se inscrever Caso você não se inscreveu Mas se você Deve ter gostado Então se inscreva Ok Sorry Bati em vocês Desculpa Um abraço Falou E até o próximo vídeo Joe